Olá pessoal, eu estou aqui atrás das caixas e hoje é um unboxing diferente. Bom, sejam bem-vindos ao canal Primeiro, né? Aqui é um canal dedicado exclusivamente ao Juventus da Moca e a gente tem uma coleção muito grande de coisas do Juventus e a coleção vai ficar ainda maior porque chegou um monte de coisa aqui da nossa loja aqui, dos nossos amigos da iSports. Um abraço para o Milton. O grande Milton aí, ele foi nos mandando coisas e a gente foi falando, não, vamos guardando aqui, a gente abre depois e esse depois nunca chegou. Bom, chegou a hora então. Vamos começar por onde aqui? Vamos ver, o Silvio me dá alguma ideia, o que você acha? Aqui pela sacola da frente? Vamos ver aqui, o que tem aqui. Bom, o Milton tem uma loja de esportes aqui na Moca há muito tempo, né? E é uma loja que tem de tudo. Voltei. É uma loja que tem de tudo, de todos os times, é uma loja realmente para colecionadores. E ele é um cara bem caprichoso aqui, né? Nas embalagens como vocês veem. Deixa eu ver onde é que está o abridor, está aqui. E ele é um cara bem caprichoso como vocês veem. E ele, por ser aqui da Moca, tem muita coisa do Juventus. Então a gente sempre dá aquela passada lá e ele também vai nos avisando conforme vão chegando coisas. Às vezes tem coisas que não se acha tão facilmente por aí, mas o Milton tem. Então vamos lá. A gente começa bem com uma camisa branca aqui. Olha só, agradecemos pela compra. Olha só que realmente o capricho aqui do Milton está grande, né? Aqui acho que o Silvio nem sabia desse cuidado pessoal que ele tem aqui com as coisas que ele vende. E aqui nós temos uma camisa, então, da Nakal. Vamos por aqui na frente, senão a gente não vai conseguir ver isso aqui, né? Nakal de 2018. Branca. Número 9. Vamos logo, senão não vai dar tempo. Vamos logo. Mais uma. Aqui nós temos uns quadrinhos, né? São quadros. Estão amarrados. Vamos ver. Que diabos são esses quadros aqui? Olha só, nós temos aqui um quadro. Isso aqui são coisas que ele vende lá na loja, né? É um quadro do Juventus que participou do torneio do Japão de 74. Adorei que o Juventus foi campeão. Aqui está escrito Juventus em japonês. Muito bom isso aqui, hein? Para a gente colocar aqui na decoração do nosso estúdio. É demais, muito legal. Outro quadro. Outro quadro é o hino do Juventus. Aqui com o distintivo. Também um quadro legal. Tem outras variedades, tem outros times. Lá na iSports, a gente viu que tem. Vamos ver o que mais. Aqui nós temos um item bem pequeno. Deve ser uma cueca do Juventus, por esse tamanho. É nada, é uma camiseta aqui de corrida, né? De algum torneio, alguma competição. Vamos ver o que é. Décima primeira corrida do Juventus. O Juventus todo ano faz essa corrida na Moca. Então é uma prova de rua. Uma camiseta aqui dessa edição que foi realizada no ano que a Moca fez 460 anos. Vamos lá. Mais um pacote bem feito, bem caprichado. Lá tem calções do Juventus, legal. Aqui também acho que é um calção. Calção também do Juventus, muito bom. Outro calção. Esse aqui é um calção. Mais um calção, calção branco, legal. Aqui também tem outro calção, outro calção. São iguais, mas eu vou ficar mostrando, né? Camisa... O futebol feminino do Juventus, camisa branca. Legal. Essa marca aqui eu não conheço. É uma marca que fazia para as meninas jogarem. Mais uma aqui. Mais uma, legal, muito bom. Goleiro também. Goleira, né? No caso, feminino do Juventus, goleira. Muito bom, muito bom. Vamos lá, mais uma pequenininha. Depois a gente parte para as grandes. Olha que legal, hein? Mais uma vez uma coisa caprichada aqui. Tem um recado, olha que legal. Silvio, muito obrigado. Sua compra significa muito para nós. Muito bom, muito legal. E aqui também um selo aqui, uma garantia também de que o produto foi higienizado. Olha só. Na Contes, 2004. Muito bom. Número 8. Espero que esteja aparecendo bem aí no vídeo. Mais uma pequenininha. Vamos lá, vamos lá. Mais um produto que também foi lavado. Tem aqui o selinho aqui da lavanderia. É um cuidado que ele tenha mais. Ah, isso aqui é um bonézinho do Juventus. Boné. E uma camisa, é um Apolo de viagem, né? Da Superbola. Da coleção 2020. Muito bom, muito legal. Mais um pacotão. Muitas camisas brancas. Acho que são todas do feminino também, né? As camisas do feminino também. Do Juventus. Aqui, mais uma. Mais uma aqui. Muito legal, muito legal, muito legal. Bom, vamos passar para essa caixona aqui para poder abrir o espaço aqui. Eu quase não apareço, eu estou atrás dessas caixas escondidas, né? O que será que é isso aqui? Oh, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Agasalho da Nacal. Não, aliás, duas calças da Nacal. Vamos ver se tem a parte de cima ou não, né? Vamos ver. Vou jogar ali. Outra calça. Ih, acho que é só calça, hein? Silvio estava com frio aí, comprou só as calças. Mais uma calça aqui da Nacal. Bermuda da Nacal também. Material de viagem. Mais uma bermuda. Outra bermuda da Nacal. Bermuda da Superbola. De viagem tem bolso, tudo. Essa aqui, acho que era de 2017, né? Essa aqui, 2016, na verdade. Eu lembro desse material. Vamos passar para essa aqui. Vamos ver o que ele tem aqui. Estamos terminando já o unboxing, hein? Temos aqui uma camisa do futebol feminino. Dani Hortolan. Olha só que legal. Camisa que foi feita, né? Para... Eu não sei direito isso aqui. Depois a gente vê com o Milton. Qual que é a história. Deve ter alguma história aí por trás desse material, né? Aqui mais dois calções também. Do Juventus. Que vão aqui para a Sergo. Também do feminino, né? Lavado e higienizado também. Está escrito aqui. E a gente abre. É uma camiseta retrô adidas, branca. Legal, porque a gente também recebeu recentemente uma adidas grenar retrô. Serve para a gente fazer uma comparação. E aqui tem uma liga retrô. Aquela da cordinha, né? A camisa anos 30 do Juventus. Muito bom. Bom, vamos ver agora o que tem aqui nessa sacola que foi também nos enviado aqui pelo Milton. São quadros também. Então, vamos ver se está tudo inteiro, né? Porque, às vezes, as coisas são frágeis e a gente cuida, às vezes, com... A gente tenta tomar cuidado, mas, às vezes, as coisas caem, né? Acidentes acontecem nas gravações. Mais um quadro aqui do Juventus que participou do torneio do Japão de 74, que foi campeão. Aqui tem até as coisas escritas em japonês, né? Os jogadores, tudo muito bom, muito legal. Um time do Juventus aqui, também posado. Uma foto que foi colorizada, uma foto preta e branca originalmente. Muito bonita a foto. E esses quadrinhos aqui tem a venda lá na loja, né? Então, é legal, é bacana. E esse aqui... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é uma foto da Javari, né? Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é uma foto da Javari. Uma foto da Javari antiga, ainda com a cerca de madeira. Uma foto da Javari que tem ainda a arquibancada antiga da Javari, né? Aquela bancada original, que foi demolida para a construção do estádio Conde de Rodolfo Crespo, nos anos 40. Muito bom. Tem mais quadro aqui. Tem mais um quadro aqui. É um time do Juventus posado com a camisa branca. Um time do Juventus que tem aqui... Eu estou vendo aqui o Mão de Onça. Estou vendo aqui o Lima. Estou vendo também o Milton Buseto. E também aqui as duas torres de chaminé que tinha ali atrás também. Quem ia na Javari naquela época, eu olhava lá para o lado do cotonifício, da fábrica. Via essas duas torres aí, que já não existem mais, mas que eram um retrato de uma época. E agora a gente vai passar para, finalmente, esse último pacote gigante. Que a gente não tem ideia de tanta coisa que pode ter aqui, né? Rapaz do céu. Que coisa grande. Vamos tentar abrir, sem fazer muita bagunça aqui. Eu vou puxando aqui os fardos. Que coisa, hein? Silvio, obrigado pela força. Deus abençoe você e sua família. Milton. Então, Milton, além de ser um cara cuidadoso com os... Com as embalagens e um cara atencioso demais com a gente, ainda manda esses recados super legais. Ah, que legal. É um abraço, Milton, a você. É o cara, hein? Eu vou tirar a caixa daqui. A gente vai dar um corte do vídeo e a gente volta já. Num piscar de olhos, aquela caixa se transformou em tudo isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. E nós vamos, então, começar aqui com cuidado para que não desabe essa pilha maravilhosa de camisas e de coisas, né? Bom, aqui nós vamos ter que ver como a gente fazer. Isso. Vamos lá. Começamos com um... Um belo... Uma bela bermuda da Superbola. Um modelo que eu não me lembrava dele, hein? Camisa de jogo do... Da equipe de base do Juventus, Sub-20. Número 4. Da NACAL. Muito boa, muito boa. Mais a camisa do Feminino perdida aqui também. Outra camisa do Feminino. Shorts da NACAL. De jogo. Muito legal, muito bom. Shorts de jogo da equipe profissional com a patrocínia dos sorvetes Jundiá. Da Superbola 2000 e... Dezessete. Agasalha da DECA. Olha aí. Agasalha 2000 e... Se não é dezessete, ele é quatorze, né? Isso aqui, agasalha da DECA. Vamos seguir aqui. Eu tô vendo que tem um monte de coisa também. Nosso querido time feminino do Juventus. Então muita coisa foi parar aqui e está chegando aqui pra nossa coleção. Camisa de jogo feminino número 14, 2020. Número 18, 2020 também. Calção. Outro calção, feminino. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos rasgar aqui. A gente tem pressa de ver tudo. Camisa da Liga Retro. Camisa da Taça de Prata de 83. Calção da DECA, né? Calção da DECA. Não tem identificação, mas é da DECA. Camisa goleiro feminino. Mais uma. Outra camisa do feminino, muito bom. Essa aqui a gente não sabe qual é o fornecedor, né? Agasalho. Muito legal. Isso aqui é um agasalho difícil, hein? Gasalho laranja do Juventus. Olha que diferente. Laranja e grenar. Uma combinação bonita, hein? O fornecedor nós não temos aqui, infelizmente, a identificação dele. Tá aí um agasalho diferente. Muito legal, muito legal. Mais uma aqui que tem selo da lavanderia. Você vê que o Newton era cuidadoso. É cuidadoso, né? Camisa de jogo. Número 4, Fábio Paulista. Olha aqui, ó. Camisa de 2002, 2003, por aí. O Juventus usava essa formatação aqui. Símbolo no meio, da Contos, muito bonita. Contos é uma marca que era uma marca bem legal, né? Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. Calção feminino, ok. Mais um, muito bom. Outro dourado aqui do lado, 2018, por aí. Calção também, outro. Calção preto também, muito bom, muito bom, muito bom. E outro aqui. Joia. Aqui... Mas só eu ia me perguntar assim, mas o Newton Aguiar vendeu tudo, acabou o estoque, né? Não, tem. O Newton tem um estoque aí de coisas muito legais. E pra quem coleciona, vale a pena conhecer a loja dele, hein? Shorts da... Aliás, bermuda da Superbola. É uma bermuda ótima, hein? Eu tenho várias dessas também. Camisa de jogo da... Nacal, número 4. Camisa de jogo branca, mesmo número. Polo de viagem de comissão técnica cinza. Na época, a Superbola não vendia essa camisa cinza, vendia só a grenaia branca. A cinza era exclusiva da comissão, hein? Então, é uma coisa... É um item aí exclusivo, hein? Legal. Bermuda... Nacal. Outra bermuda Nacal, muito boa. E mais duas. Mais duas bermudas na Nacal. Vamos desenrolar. Você tem ideia da quantidade de coisa que tem aqui? Eu sei, meu Deus. Camisa de Superbola 2021. O tamanho dela é grande, hein? É... GGG. É alguma coisa assim? Camisa bonita. Uniforme de treino da Nacal. Tem que tirar do plástico? Ah, vamos tirar, né? Estamos no meio da bagunça, da farra aqui. Então vai. Olha aí. Treino Nacal. Novinha. Opa! Branca, nova. Superbola 2021. Mais uma, mais uma. Camilhas brancas da Superbola 2021. Feminino 2020. Calção e outro calção. Tá acabando. Camisa retrô. Da taça de prata de 83. Da Grenai Branco. Número 13. Milton número 13. Quem conhece sabe quem era o dono, né? É... Pra terminar a nossa brincadeira. Aqui. Chegando ao final. Camisa de jogo do feminino Juventus número 17. Bonita, bacana, legal. Um moletom aqui. É isso mesmo? Um moletom com capuz da Adidas. Até isso chega pra nós, hein? Que coisa interessante. Bom, acho que terminou. E agora eu vou pedir pro Silvio dar uma geral aqui no estúdio pra ver a que ponto chegamos. Então tá aí, gente. Olha só. Quanta coisa que nós recebemos. E nós estávamos aqui demorando pra abrir. Acho que a gente exagerou um pouco na demora. Mas você vê que tem muitos itens interessantes. Muita coisa bacana. Coisas, assim, que são únicas, né? Peças únicas, como essa aqui de jogador. Esse moletom aqui, que não é um moletom fácil de encontrar, não. Outro... A outra... Outra gasada aqui. Também. O futebol feminino, que não é fácil de encontrar. Algumas peças aí que... Só no Milton que foram aparecer. No caso daquela polo ali de comissão técnica. E alguns outros itens legais. Aqui nós temos também outro agasalho da Deca. Enfim. Essas bermudas aqui também. Muito boas. Essas camisetas aqui que realmente... Você vê que em matéria de coisas diferentes do Juventus. O lugar que você vai encontrar é no Milton. É na Esports mesmo. Não tem jeito. Bom, é isso aí, pessoal. Então agora o trabalho que a gente vai ter é só o de dobrar tudo. Catalogar tudo. E esperar você na próxima semana aqui no nosso canal. Se você gostou dessa aventura aqui de abrir coisas, é só você vir toda semana que tem. Na semana que vem não vai ser tanta coisa assim. Vai ser um pouco mais light, um pouco mais tranquilo. Mas com certeza vai ser divertido porque a gente abre as coisas aqui com vocês. Compartida com vocês essa surpresa, essa alegria de ter coisas do Juventus chegando pra gente. Um abraço. Até semana que vem. Aê. Você acha que a gente não tem 600 camisas cada uma? Ah, só de chegar aqui. E conta...